Investigações realizadas pela Delegacia de São Félix do Araguaia identificou o autor de um feminicídio cometido contra Eva Carla da Silva Morim. O fato ocorreu em novembro do ano passado. Na época, a família da jovem denunciou o desaparecimento de Eva Carla. Porém, o corpo só foi localizado em 20 de março desse ano pela equipe da Polícia Judiciária Civil com auxílio de familiares da jovem. Um caso que ocorreu lá na região de São Félix do Araguaia uma jovem que desde novembro de 2023 estava desaparecida. Após o desaparecimento, a equipe da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Ivan iniciou todos os levantamentos necessários. Durante essa apuração, chegou-se a uma provável suspeita. No último dia 20 de março, o corpo foi localizado pela equipe da Polícia Civil com auxílio de familiares da vítima. Após o encontro desse cadáver e o aprofundamento das investigações lá pela equipe da Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia chegaram-se a suspeitas de um crime passional praticado por um indivíduo integrante de facção criminosa um criminoso quanto mais, que já estava preso por práticas deletivas graves na região de São Félix do Araguaia. Então, de posse dessas informações, o delegado, o doutor Ivan, com sua equipe insetou todos os esforços necessários, tendo descoberto que o crime teria sido praticado por motivo de ciúmes, por este indivíduo que estava preso, mas na época do fato, obviamente, estava solto. E a jovem que morava em Bom Jesus saiu de Bom Jesus para ir no mês de novembro do ano passado para ir até São Félix e encontrá-lo. Quando o encontrou, por algum desentendimento ali, ele praticou o crime. E como é de costume desses criminosos integrantes de organização criminosa, desapareceu com o corpo dela e desde então estava desaparecido. Até o mês de março foi encontrado. O suspeito confessou o crime no momento em que foi interrogado acerca dos fatos. Confessou o delito, formando que teria matado a jovem por ciúmes, por ciúmes em relação ao relacionamento que os dois mantinham. Então, com essa confissão, aliada a todas as demais provas que foram juntadas ao inquérito policial, o indiciamento do indivíduo foi promovido pelo crime de feminicídio e remitido ao Poder Judiciário. Agora, ele que já se encontra preso, continuará preso e também pagará por esse delito feminicídio que praticou ali na região de São Félix, do Araguaia, contra essa jovem que saiu lá de sua família, do município de Bom Jesus, para ir encontrá-lo em São Félix. Cabe reforçar aí, até palavras também do delegado Ivan, acerca da família da jovem, aconselhava a não se envolver com esse indivíduo, um criminoso, quanto mais, ali na região, e aí mesmo assim, ela desobedecendo os conselhos, se envolveu e pagou com a própria vida.